Futebol Clube do Porto, campeão nacional em 1992-1993, décimo segundo título. Timófite, internacional rumeno, médio de ataque, acreditou-se como o melhor marcador do campeão com 11 golos. Fernando Couto, futbolista internacional, defesa central, foi a grande figura do Futebol Clube do Porto. Campeão do Mundo, sub-20, enriado em 89, Fernando Couto fez uma época de grande nível, votando-se como o melhor defesa central português aos 24 anos. Costa D9, internacional búlgaro, avançado, 26 anos, marcou presença no quadro dos melhores futebolistas estrangeiros a jogarem em Portugal, apontou 9 golos. Vitor Bahia, guarda-redes, melhor guarda-redes do futebol português da atualidade, 23 anos. Vitor Bahia foi o guarda-redes menos batido durante a época, 17 vezes. Carlos Alberto Silva, treinador brasileiro, 53 anos, sagrou-se que campeão de Portugal ao serviço de um clube, o Futebol Clube do Porto, que prima de forma exemplar, por ter e tem uma estrutura organizativa eficaz, base de grandes êxitos alcançados pelos dragões no futebol nacional e internacional. Sport Lisboa e Benfica, segundo classificado, teve uma época atribulada. Tomislav Iwitz, contratado para treinador, foi despedido após 11 jornadas, caso errar num clube chamado Benfica. Foi a segunda passagem efêmera, de Iwitz, pela luz. Tony, por seu turno pela segunda vez na sua carreira, assumiu o comando técnico do Benfica. Foi um bom gerente para a crise profunda que o Benfica viveu. Não resolveu nem lhe competir resolver, a mão-lhe cheia de problemas com que o clube se debateu. Males da organização que a equipe observeu. Iwitz, Kulkov e Moskovoi, os jogadores russos foram notícia diária, e não pela sua produtividade dentro do grupo de trabalho. Sport Lisboa e Benfica foi o clube que mais golos marcou em 92-93, 60. Isaías, brasileiro, avançado, de 29 anos, foi o melhor marcador do conjunto, com 9 golos. João Pinto, internacional português, bicampeão do mundo, sub-20, avançado, 22 anos, foi a aquisição nacional do início da época. Vestido de encarnado, confirmou todos os seus atributos de futebolista de grande talento. Paulo Futro, o mais creditado futebolista português da atualidade, regressa ao seu país após 5 anos em Espanha, a meio da época, em janeiro. Foi recebido em apoteose pelos sócios do seu novo clube. Paulo Futro foi a aquisição do ano, um marco na história do Benfica e do campeonato. Paulo Sousa, médio, 22 anos, campeão do mundo, sub-20, em Riada, em 89. Em 92-93, cumpriu uma época brilhante. No Benfica, foi pedra angular e bandeira da mística do clube. Paulo Sousa, voou alto, de águia ao peito. Sporting Clube Portugal, terceiro classificado, a alegria da conquista do título não é festejada pelos adeptos leoninos há 11 anos. Mac Hallison, técnico inglês, foi o último treinador a conseguir desfraldar bandeiras, com marca de título em Alvalade. 11 anos depois, a chama de vir a ser o primeiro que Portugal em futebol durou entre leões, até um pouco mais tarde, atravessou a barreira do Natal e prolongou-se ao fim do inverno. Contudo, Bobby Robson, ocultado treinador inglês, o quinto britânico em Alvalade em 12 anos, base de alterações profundas do Sporting, não encontrou estilo capaz de levar os leões a lutarem pela conquista do título até ao fim do torneio. Com o conjunto mais jovem da prova, ao Sporting aconteceu-lhe o pior que pode acontecer a um candidato ao título, perder jogos em casa com equipas que estão longe do seu campeonato. Faltou perfil, personalidade de campeão ao Sporting. Os assopios escutados no estádio sublinharam. Juskoviaka Internacional Polaco de 20 anos, o grande marcador do torneio olímpico 1992, foi a principal aquisição leonina. Em 25 jogos, dos quais 12 a titular, marcou 9 golos. Deixou a promessa de vir a fazer melhor. Stan Fox, Internacional holandês, 29 anos, outra das aquisições do Sporting. Um defesa robusto que veio dar força e consistência à retaguarda leonina, não deixando de marcar golos de grande espetáculo. Um dos melhores artistas de Alvalade já fazia parte do grupo de trabalho. Balacov, Internacional búlgar, 27 anos, o coração do jogo leonino, o mais criativo, técnica soberba. Balacov, jogador espetáculo. No momento, o melhor estrangeiro a jogar em Portugal, ao lado do grande goleador 93. O homem-golo do campeonato, com 18 golos apontados, Jorge Cadete, fez rugir bem alto pelos campos de Portugal. Leal. Já fora do pódio, mas com direito à Europa, no Bessa o Boa Vista classificou-se em 4º lugar. Candidato a um crescimento no quadro competitivo português, a formação achadrezada foi no final da época 92, esvaziada de pedras importantes na defesa. E disso se ressentiu. Contudo, manteve a sua estrutura base. O Boa Vista, bem orientado por Manuel José, voltou a mostrar consistência alcançando o seu principal objetivo, o estar presente numa competição europeia em 94. Trouxe de regressa ao futebol português Nelson Bertolaz, avançado brasileiro e eficaz ao nível do ataque. E trouxe também aos galvares nacionais o novo artista do futebol, brasileiro, atacante. Artur, seu nome, marcou 12 golos. Teve uma estreia auspiciosa na 5ª jornada de fronte do Famalicão e mostrou logo as suas habilidades, inclusive as de homem-goal. Rico internacional nigeriano, melhor marcador em 92, não repetiu o êxito em 93. Menos jogos, menos golos, num ataque que produziu 46 golos. No confronto com os grandes, o Boa Vista mostrou-se implacável com o campeão nacional, o Futebol Clube do Porto, com quem os achadrezados mantiveram um duelo invicto durante toda a época. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto 14 vitórias, 46 golos em 34 jornadas, uma boa produção atacante, no quinto melhor ataque da prova. Manoel José, treinador, ganhador, disciplinador, em segunda temporada no clube, marcou a equipa pela positiva, dando-lhe perfil, robustez, levando-a em 94 em representação portuguesa à taça UEFA. O Boa Vista mostrou soluções, mostrou identidade, mostrou uma equipa e mostrou bons artistas. O Marítimo foi a grande sensação 93. A festa popular e desportiva do quinto lugar, a melhor classificação de sempre dos madeirenses com acesso à Europa e o poder político a aplaudir. O Marítimo marcou 56 golos, foi o terceiro melhor ataque. Fez do futebol a festa do golo. O Marítimo conquistou o acesso à Europa com uma dimensão do futebol do grande espetáculo, o futebol de ataque, direito ao golo. O Marítimo foi construído uma mentalidade ao nível do jogo, por Paulo Aquari, um treinador brasileiro, um filósofo, onde a matéria do futebol de contenção não cabe. O risco do espetáculo do golo levou o Marítimo pela primeira vez à ribalta do futebol internacional. Afinal, o futebol que o povo gosta. Como a equipa de grande qualidade técnica apetrechada de brasileiros de bom nível, destaque para o regresso de Admir ao bom futebol. Estupendo executante, criativo, também é um marcador de golos. Oito na temporada, terceiro marcador dos madeirenses. Edmilson, aos 26 anos, a maturidade, marcou 11 golos, segundo o melhor marcador do conjunto. Técnica, velocidade, remate, são os seus principais atributos. A fechar este trio maravilha de brasileiros, Jorge Andrade, um ponta-de-lança que andou perdido no espaço e no tempo, e que se reencontrou consigo e com o golo, aos 30 anos, no Funchal, foi o melhor marcador da equipa, com 12 golos. O Marítimo mostrou dentro das quatro linhas a sua filosofia de jogo europeia. Tudo pelo futebol, tudo pelo gol. Tudo pela mão de Paulo Autuário, um técnico jovem, de 35 anos, o treinador do futebol ofensivo, que os seus jogadores verdadeiros artistas interpretaram de forma eloquente, levando o clube à melhor classificação da sua história, o quinto lugar. Bem merecidas as bandeiras verdes-rubras, na hora da entrada do Marítimo na cena internacional, após carreira invejável, no Nacional 92-93. Na quarta jornada, no Funchal, uma vitória por 7-1 sobre o Gil Vicente, marcou-se o resultado mais expressivo no decorrer da temporada. Foi a goleada da época, na Madeira. O Marítimo sumou 15 vitórias, a maior parte delas no Funchal, 12, e com muitos golos, 41. O quarto ataque da prova, cuja eficácia o Sporting também sentiu. A única derrota em casa sucedeu no final da primeira volta, no termo do jogo, frente ao Futebol Clube do Porto, o único grande a vencer no Funchal, importante na carreira dos azuis e brancos, na sua marcha para o título. A decepção de Everton, vencido no fim do jogo, pelo golo do jovem Tónico. O Marítimo fez uma segunda volta memorável, que a penúltima jornada selou com glória. Ao vencer o Boa Vista por 3-2, em mais um jogo de grande espetáculo, um dos mais ricos que o Campeonato 92-93 produziu, o Marítimo cimentou a quinta posição. Melhor classificação de sempre a marcar a história do clube da região autónoma da Madeira, virada para o turismo, que agora, através do futebol, vai ter na Europa um promotor de luxo, o Clube Sport Marítimo. O Farense, o clube invicto em casa. Em Faro, a sul do país, no estádio São Luís, ninguém ganhou em 93, a não ser o clube da casa. Nem o Sporting, nem o Benfica, nem o Futebol Clube do Porto, nem os europeus Boa Vista e Marítimo. O Algarve, o Farense, venceu por 10 vezes, empatou 7. Foi uma das equipas sensação do Campeonato. Em ano de viragem, pela mão de Paco Fortes, um catalão de 38 anos, muito tem feito pelo clube, Algarveu, nos 5 anos, que leva como treinador em Faro, lutador antes que haverá que torcer, Paco Fortes, em 93, liderou um grupo de gente jovem, onde se destaca Hugo, 20 anos, o Benjamim da equipa, médio oriundo das escolas do clube. Pequeno só no tamanho, cheio de jenica em campo. É um verdadeiro artista. A bola joga-se com os pés, de cabeça levantada no seu metro e 73, domina o campo e vê o jogo. Os olhos são para a baliza, para o gol. Hugo é um nome do Farense a fixar a nível nacional. Foi ele quem, à 26ª jornada em Faro, no Estádio São Luís, no desafio que o Futebol Clube do Porto fez a diferença ao marcar o gol solitário que derrotou o campeão nacional em 1993, no último minuto da partida. O Farense, dispondo de um grupo de trabalho equilibrado, chegou a espreitar a Europa classificantes em 6º lugar a dois pontos da Taça UF, isto é, do Marítimo com quem jogou e empatou no seu estádio a dois golos. Uma igualdade que o distanciou na tabela classificativa dos madeirenses. Deixou, contudo, o Farense, promessas para 94. Só venceu uma vez fora e por um zero, em Braga, o Sporting minhoto. Mas para ir mais longe, o Farense tem necessariamente de ganhar mais jogos fora do seu estádio. Em casa, foi onde os algarvios mostraram a sua força. Na 6ª jornada da 1ª volta, frente ao Sporting, um empate a 0 golos, numa altura em que os Leões ainda corriam para o título 93. Na 8ª jornada, 9º empate desta feita a um golo frente ao europeu Boa Vista, num jogo cujo resultado, curiosamente, foi feito nos primeiros 4 minutos, com o Artur, a vedeta achadrezada, a inaugurar o marcador, logo no início da partida. E o Farense a repor igualdade, 3 minutos depois, em alto ao golo do defesa achadrezado, Caetano. Frente ao Benfica, na 24ª jornada, quando os encarnados necessitavam de pontos na luta pela reconquista do título, uma vez mais o Farense não cedeu, não perdeu. O 0-0 foi o desfecho final do desafio. No confronto com equipas do seu campeonato, Sublinhos a goleada com o que presenteou Guimarães na 28ª jornada. 4-1 foi o resultado final, resultado que concretizou por duas vezes em Faro. Farense ao Vitória, Minhoto, saliente-se este gol, Sérgio Duarte, o terceiro dos Ogre Vivos. Finalmente, na 34ª jornada, o Farense venceu por um 0-0 o Tiricense. No minuto 90, Hugo fechou a época invicta em casa dos Ogre Vivos, marcado o 41º golo do conjunto, na temporada em que o Farense acabou o espectro da descida de divisão. Balenenses, 1993, teve momentos de grande sensação. Veito a 2ª divisão, chegou e espreitou a Europa. Acabou por se classificar em 7º lugar, o que acabou por ser um tanto frustrante. Teve uma prova com pontos altos, embora tivesse arrancado a época a perder no estádio do Bessa, frente ao Boa Vista. Seguiram-se depois 11 jogos invicto, e à 12ª jornada, o Balenenses era 2º classificado, atrás do Futebol Clube do Porto, com quem disputou no estádio do Rosteulo, o primeiro grande espetáculo da época, 92-93, pese o 0-0 final. Nesse bom jogo de futebol mostrou um jovem de grande qualidade futebolística, brasileiro, de nome Emerson, 20 anos, médio, portador de capacidade técnica e poder atlético, peça fundamental dos Azuis, importante na manobra da equipa, ajudou o Balenenses a construir o seu melhor período da temporada. Foi o melhor jogador em campo, no céu, Balenenses Futebol Clube do Porto, da 2ª jornada. Após 11 jogos sem perder, o Balenenses foi batido no Rosteulo, o Sporting de Braga, na 13ª jornada. Os bragaenses, vencendo fora por 2-1, interromperam a série invicta dos Azuis, infligindo a primeira derrota em casa aos homens do Rosteulo. Um frango de pedro foi a nota dominante da partida. A 18ª jornada, quando os Azuis venceram por 2-1 o Boa Vista, deram então nota de uma vontade que ultrapassava em muito o espírito com que iniciaram o campeonato, o de não descer de divisão. Na altura, o Balenenses, ao vencer os achadrezados, desfraudou a bandeira da Europa, o Rosteulo. Mauro Aires, futebolista argentino e internacional pelo seu país, completa 25 anos em outubro de 93, foi a grande figura do Balenenses. Avançado de grande mobilidade, tem o jogo de cabeça à sua grande arma. Ele destacou-se numa equipa que, acima de tudo, valeu pelo coletivo. Foi o melhor marcador do conjunto com 8 golos. Fez um hat-trick na 27ª jornada ao marcar os 3 golos com que o Balenenses venceu em casa, o Tircense, por 3-0. No confronto com os grandes, o Balenenses em casa, para além de ter empatado a 0 golos com o futebol do Porto, empatou com o Sporting a 2 golos sobre o fim do campeonato. E empatou ainda, um golo com o Benfica no final da primeira volta. A Belbraga, treinador brasileiro, trouxe o Balenenses da 2ª à 1ª divisão, depois de ter feito o mesmo no Famalicão, onde deu a conhecer os seus bons serviços em Portugal. Um técnico competente construiu uma equipa, a quem deu uma filosofia de jogo com qualidade técnica, tática e física, projetando no Balenenses a ideia de que o Rostelo poderá vir a ser europeu em 94. Em 93, o Balenenses foi 7º, marcou 42 golos, sofreu 40 em 34 jogos, somou 11 vitórias, 12 empates, 11 derrotas. O equilíbrio dominou o azul, que fora venceu por duas vezes. Assinou o resultado da época, 93, ao golear por 7-0 o Famalicão. O Sporting de Espinho, que festejou em 92 o título de campeão nacional da 2ª divisão de honra, e o regresso à divisão principal, quais tigres em glória. Um ano depois, viraram tigres de papel. Os sobe e desce da vida marcaram nova descida à divisão secundária. Descida consumada no último jogo, na 34ª jornada, ao permitir o empate em casa frente aos Salgueiros. Outro aflito, a norte, depois de ter estado a vencer por um zero. O Sporting de Espinho, com uma equipa com uma média de idades à volta dos 30 anos, teve, por um lado, a experiência a mandar. Por outro, a veterania a ditar lei, no decorrer de uma prova dura como é o campeonato. O Espinho começou bem, quando os altos da equipa da Costa Verde passaram pelo Bolonense e pelo Sporting. Frente aos Azuis, duas vitórias, 3-1 na 14ª jornada, com dois golos da Chico Faria, a grande figura do encontro. A segunda volta, o Espinho surpreendeu de novo o Bolonense, agora no Rostelo, vencendo então por 2-1, já no fim do campeonato, quando lutava desesperado pela manutenção na divisão maior. E numa altura em que, em Belém, ainda se sonhava com a Europa. O Espinho foi um treinador corajoso, aceitou um desafio. Perdeu, mas não foi por ele que o espetáculo de futebol em Portugal encontrou sintomas de pobreza. Embora dispondo de recursos limitados, o Espinho, em 92-93, pôs o Sporting de Espinho a dar espetáculo. Assim aconteceu frente ao Sporting. O Espinho venceu por 3-1, venceu e convenceu. Sucedeu na 22ª jornada, já na 2ª volta. Com esta vitória, os tigres mataram, por raiz, as esperanças dos leões de reconquistarem um título que lhes foge desde 1982. Nos que ficam pelo caminho, há troféus que se conquistam e que ficam para a história da prova. Assim se passou com o Sporting de Espinho. O Tirso foi outro despromovido, depois da ascensão à divisão maior um ano antes. A alegria do golo não foi algo que tivesse continuidade em Santo Tirso. Foi samba de uma nota só. Uma coroa de glória num campeonato onde passou de forma insípida. Vencer o Futebol Clube do Porto por um concludente 3-1, infligindo a primeira derrota do torneio ao campeão. Foi o seu resultado mais expressivo na 4ª jornada, na 1ª volta. Ainda corria setembro de 92. Amancio, um avançado paraguai de 28 anos, foi o melhor marcador do conjunto com 6 golos apontados. Inaugurou o marcador. Depois, no evoluir do campeonato, o Tirso tornou-se na equipa menos concretizadora. Apenas 27 golos marcados. Dez vitórias, muito pouco, em 34 jogos. Construiu dois empates fora. 0-0 no estádio do Bessa, frente ao Boa Vista. O mesmo resultado em Alvalade, de fronte do Sporting. Empates com equipas com outras aspirações, a quem conquistou pontos parcos, todavia, na sua luta contra a despromoção. Com Rodolfo Reis, como treinador, grande parte do campeonato afastado do banco, por motivos disciplinares, o Tirso foi um conjunto de cariz defensivo. E pagou, por isso. Em 34 jornadas, venceu uma só vez fora, em Barcelos. Em jogo com o Gil Vicente, na jornada 29, sabe a pouco para quem quer estar entre os grandes do futebol português. Quanto ao desportivo de Chaves, foi das primeiras equipas a correr para o seu destino no campeonato. A descida de visão. Afastado do seu estádio, por motivos de ordem disciplinar, a invasão de campo entre asos montes no final do encontro com o Boa Vista, na 13ª jornada abreviou a questão dos flavianços quanto à classificação em 93. Caíram muito cedo no fosso da descida de visão. O Chaves, clube do interior, foi ao fundo com o menor número de vitórias no torneio 4, o maior número de derrotas 22, foi o único clube a não vencer nenhuma vez fora de casa. Foi o último. A vitória de Guimarães, um europeu à partida do campeonato, teve uma época negra, decepcionante. Quinto classificado em 1992, em 93, quedou-se por um modesto décimo primeiro lugar. Andou muitas jornadas pela cauda da tabela. Marinho Pérez, um técnico que em 1986 tinha levado os vimarãenses ao 3º lugar, melhor classificação de sempre do Vitória Minhoto, não resistiu aos maus resultados em 93. Foi substituído pelo seu adjunto, Bernardino Pedrotto, uma chicotada psicológica que surtiu efeito. Pedrotto, que pegou na equipa minhota em hora difícil, mostrou capacidade de liderança, afirmando-se como um técnico de futuro. O Vitória de Guimarães, com uma equipa mais pobre, que em 92 acabou por resistir em 93. Mesmo assim, salientam-se notas negativas. Sofreu 53 golos. Foi uma das defesas mais batidas. Com 17 derrotas, foi a segunda equipa mais derrotada do torneio. Nota alta de fronte do Boa Vista, no estádio do Bessa, na 14ª jornada. À chuva, o Guimarães venceu por 3-1, um dos últimos desafios dirigidos tecnicamente por Marinho Pérez. Aliás, com os achadrezados, o Guimarães contou por vitórias os jogos disputados, já que na segunda volta, na cidade do Berço, aconteceu nova vitória por banda dos vimarãenses, ao ganharem por 3-2. O terceiro gol dos minhotos foi obtido por Pedro, o jogador vimarãense com maior cotação, com 22 anos de idade, fez uma época em cheio, pence ter dividido a sua atividade profissional no futebol com o serviço militar. Pedro é um médio criativo, rematador, o goleador da equipa, com 8 golos apontados. Marcou o golo com que o Guimarães venceu o Braga, num clássico minhoto. Uma nota alta no campeonato, para os vimarãenses, dentro das suas 14 vitórias, repetiram a proguesa na segunda volta, agora com um golo de Alexandre, um brasileiro chegado ao Minho, a meio da época, com um bom índice de produtividade. 5 golos, em 93. O Sporting de Braga, derrotado nos dois confrontos diretos com o seu rival minhoto, tal como o seu vizinho, viveu uma época de sobressaltos. Fez um campeonato a lutar, constantemente, pela permanência na primeira divisão. Esta é uma situação pouco coerente com o passado recente dos bracarenses, que sempre têm vindo a espreitar voos europeus. O treinador Vítor Manuel foi substituído à 26ª jornada do campeonato. Quem entrou para o seu lugar foi o técnico António Oliveira. António Oliveira acabou por levar o Sporting Clube de Braga a bom porto, num final de campeonato que não foi nada fácil. Em casa, empatou a zero golos com o Sporting, único resultado positivo no confronto direto com os três grandes. Com boa vista, também um resultado positivo. Um nulo no estádio do Bessa. No estádio 1º de Maio, venceu por 2-1. Foros, autor do primeiro gol do desafio, foi o melhor marcador dos bracarenses. Com oito golos, sendo fundamental no ataque do conjunto, este avançado oriundo da Guiné-Bissau tem agora 30 anos. Com o resultado dos positivos frente ao europeu Boa Vista, o Sporting de Braga venceu por duas vezes fora, ambas por um zero. Em Barcelos, logo na jornada inaugural do campeonato, frente ao Gil Vicente, a darem indicadores que não se cumpriram ao longo da prova. E depois, na segunda volta, na 19ª jornada, em Espinho. Só duas vitórias fora no torneio marcam bem, porque os bracarenses terminaram em 11º lugar, uma das suas piores classificações de sempre. Os resultados positivos com que conta o Sporting de Braga realçam-se as vitórias sobre o Tircense, Belenenses e o Salgueiros, todas por 3-0 e em casa. Numa época marcada pela irregularidade de uma formação que, dispondo de bons valores individuais, não conseguiu construir um bloco capaz de levar o clube a lugar mais compatível com o seu historial. Também dominha o Famalicão e brilhou na Invicta. Venceu o campeão nas Antas à 23ª jornada, reacendendo então o interesse pelo campeonato. Foi a única derrota em casa do Futebol Clube do Porto, na sua caminhada para o título. Vieira foi o autor da proeza, aos 64 minutos. Das três que estes minutos alcançaram fora de casa, esta foi uma vitória com um sabor muito especial, que os lançou na ribalta da prova. Venceram o Benfica por 1-0 no estádio 22 de Julho, na 4ª jornada. Benfica com quem também travaram despico interessante ao nível da invencibilidade. O Famalicão chegou a ter 12 jogos consecutivos sem perder, só batido pelo Benfica, que sumou 21. O golo dos famalicenses frente aos encarnados foi apontado por Freitas, um defesa central de 25 anos que se acreditou como uma das figuras da equipa minhota. Pela regularidade, patenteou, pela polivalência que manifestou, tendo por base um bom porto atlético, 1,81m, 83kg. Marcou cinco golos dos 29 apontados pelo Famalicão em 34 encontros. O Sporting foi derrotado por duas vezes, por 2-1 em Famalicão. Contudo, na primeira volta, na terceira jornada, em Alvalade, os Leões venceram por 4-3. Depois de terem estado a perder por 4-0, os famalicenses quase chegaram à igualdade, em desafio, onde a festa do golo foi o sinal maior do espetáculo. Mas no cómputo geral, o Famalicão prometeu mais do que depois confirmou. Foi irregular, o que acabou por o lançar por caminhos difíceis, na luta pela manutenção na primeira divisão. Sofreu a derrota mais pesada do campeonato no Rosteo, perante o Bolonenses, por 7-0. Suindo um bom naipe de futebolistas nos diversos setores, acabou por ultrapassar, com a qualidade desses jogadores, as muitas dificuldades, uma prova que à partida parecia bem mais acessível. Do grupo de trabalho, destaca para Mitarsky, Internacional Búlgar, foi o seu melhor marcador. Utilizado em 30 jogos, este avançado de leste, agora com 27 anos, marcou 9 golos. Orientados por José Romão, um técnico jovem, um treinador seguro do que quer, os famalicenses que espreitaram a Europa, que brilharam nas antas, que dificultaram, quando puderam, a vida aos grandes, acabaram por cair na 14ª posição. O Salgueiros teve um comportamento positivo na 1ª volta da temporada. Em 17 jogos, só 5 derrotas. Empatou em terrenos difíceis, bateu o pé aos grandes, e venceu o Sporting por 2-0 na 2ª jornada. Leões que conheceram a força do melhor período salgueirista no início da época. Dois pontos que acabaram por ser preciosos para os futebolistas de Paranhos, a quando da contabilidade final, e recuperáveis para o Sporting na sua passada, para o título. Mas o Benfica, na 3ª jornada, no Estádio da Luz, também sentiu a alma cheia salgueirista. Se impôs em Lisboa, com um nulo, tirando o sábio partido das dimensões reduzidas do ralvado do campo do Sporting Lisboa-Benfica. No fundo, o Salgueiros conquistou 5 pontos aos grandes de Lisboa, pontos preciosos para a sua manutenção, e fatais para o insucesso das aspirações dos seus adversários. O leão e a águia. Mas em Paranhos viveram-se momentos difíceis. Oito derrotas consecutivas marcam a pior série do torneio. É que não foi também, alheio, o desaire de 3-0, frente ao Futebol Clube do Porto. Série tão negra que motivou a saída do montenegrino, Zoran Filipovic, um treinador que levou o Salgueiros pela primeira vez à Europa. Foi substituído por Mário Reis. Uma chicotada psicológica que valeu quando o avançado Cabo Verdeano vinha, no último minuto do campeonato, restabeleceu a igualdade em espinho, quando já nada o fazia prever. Este golo pôs em alvoroço os corações salgueiristas. Não tinham ganho para o susto. Em 15º lugar, foi como que passara a tangente do precipício, da queda de visão. Em 92-93, foi para o Salgueiros um campeonato de aflições. Sapinto foi um nome que se destacou. Em Alvalade, onde a 19ª jornada marcou o golo solitário que derrotou o Sporting. Um jovem de 20 anos, médio ofensivo, natural do Porto, nascido para o Futebol nas escolas de Paranhos. Tecnicista, repentista, rematador, foi homem-gold, decisivo em Guimarães ainda na primeira volta, na 7ª jornada, quando aos 5 minutos, selou os dois pontos para o Salgueiros. O Estrilo-Praia foi outro dos conjuntos que viveu uma época difícil sempre a correr contra a descida de divisão. Foi décimo terceiro, com os mesmos 30 pontos do Sporting de Braga, com quem perdeu no estádio 1º de Maio, por 2-1 na primeira volta. Dos clubes grandes, só o campeão, o Futebol Clube do Porto, logrou vencer o Estrilo-Praia e em Torres Novas. Venceu por 3-1 em noite tocada pelo Novoeiro. Isto no início da 2ª volta, na 18ª jornada, depois dos azuis e brancos, já se terem sagrado campeões de inverno. Foi o arrancar para a revalidação do título, a vitória do Porto, sobre o Estrilo. Com o Sporting, 2 empates a 2 golos no Estrilo, na 1ª volta, na 15ª jornada, em tarde, em que dois internacionais búlgares brilharam ao proporcionarem o espetáculo do golo. Melada em 9, com o Estrilo. E Balakov, o Sporting. Na 2ª volta, na penúltima jornada, o Estrilo, em Alvalade, voltou a impor-se ao Sporting, empatando no Reduto do Leão, ponto precioso para a manutenção dos canarinhos, entre grandes, isto quando o Sporting já tinha a classificação feita e a Europa no bolso. Uma só vitória fora, frente ao Famalicão, foi pouco, na equipa orientada por Fernando Santos, engenheiro eletrotécnico, um bom treinador, homem que gosta de futebol, mas em 93 só conseguiu ver o seu Estrilo salvo da descida, quando na penúltima jornada empatou a 0 golos com o Benfica. Foi o renascer do sol para o Estrilo e foi o matar da última réstia de esperança ao Benfica, quanto ao título. Numa época atribulada, onde o Estrilo só venceu por 9 vezes, marcando 29 golos, um dos mais fracos índices de produtividade atacante, na época em que viveu, com o credo na boca, com um grupo de trabalho restrito, misto de veterania e juventude, construiu o seu resultado mais dilatado frente ao Tircense, vencendo por 4 a 0. Uma palavra de realce para Carlos Manuel em fim de carreira, uma época em cheio, um exemplo dentro das quatro linhas, uma postura profissional coerente com um grande nome do futebol português. A El Estrilo ficou a dever também um pouco da luz que acendeu na Amoreira num ano de muitas sombras. Em Aveiro, 92-93, foi a última época de trabalho para o treinador Vitor Urbano. Vitor Urbano deixou o seu nome ligado ao clube. Sob a sua orientação, os aveirenses conquistaram as suas melhores classificações na primeira divisão. Terminaram na oitava posição, após uma carreira compatível com o valor das unidades que expunham. A estabilidade que o grupo viveu foi a nota dominante de um conjunto organizado com forte poder defensivo. Sofreu 33 golos em 34 desafios, menos de um golo por encontro. Dos dez jogos que venceu, destaque para a vitória sobre o Benfica no estádio Mário Duarte na 31ª jornada. O Beiramar não só somou os dois pontos, como ajudou a afastar de facto o Benfica da corrida para o título, consolidando a sua posição tranquila na tabela classificativa. O golo foi apontado por Dino, o melhor marcador do conjunto, com sete golos. Raimundo, novato, Magalhães, Barreto, brasileiro, baiano, de 32 anos, conhecido no futebol por Dino, foi a grande figura aveirense em 93, interpretando com arte, velocidade, explosões, a ação que um avançado deve desempenhar num coletivo que, taticamente, explora o contra-ataque. Com os grandes, o Beiramar fez uma época positiva. O Benfica tirou três pontos na primeira volta na Luz, já empatara a zero golos. No estádio das Antas, frente ao campeão nacional, fez igual resultado. Com o Sporting em Aveiro, no Mário Duarte, outro empate a um golo. Dino, concretizou, um grande lance de contra-ataque. Jorge Cadete, naquele que terá sido o seu melhor golo dos 18 que marcou, repôs a igualdade, técnica, fantasia, espontaneidade, confiança. A merecerem os aplausos. A ação do goleador Nato, Jorge Cadete tem Aveiro, rematador 93. Na sua carreira, o Beiramar mostrou o mais baixo índice de concretização atacante, só 24 golos. E foi de negro vestidos que os aveirenses construíram o seu resultado mais volumoso, uma vitória de 3 a 0 sobre o Estrelo. Fora de três vitórias, sobre o Sporting de Braga por 2 a 1, foi a mais saborosa. Na décima jornada, deixando então os bracarenses abaixo da linha d'água e marcando-se os aveirenses para uma classificação que jornada à jornada foi construída com paciência e saber. O Beiramar foi batido por duas vezes copiosamente, por 4 a 0. Uma delas, no campo da Mata Real, em Passos de Ferreira, ainda na fase inicial do torneio, na sexta jornada. O Passos de Ferreira terminou o campeonato com 31 pontos, menos um que os aveirenses e na décima posição. Teve um trajeto um pouco mais atribulado, tendo em conta a mudança de treinador operada ao terminar da primeira volta com a substituição do professor Neca com o Passos de Ferreira sobre a linha d'água por Jaime Pacheco, treinador e jogador que dentro e fora do campo foi o grande líder do grupo de trabalho. Embora não conquistando pontos a nenhum dos três grandes, Jaime Pacheco, pelo menos, ficou com o prémio de ter marcado um golo ao campeão. Os pacientes só garantiram a sua permanência na primeira divisão na penúltima jornada quando venceram de forma clara por 4-1 o Farense naquela que foi a sua décima vitória na prova, a sétima em casa. Embora só com uma dezena de vitórias, no curso do campeonato os pacientes foram ultrapassando as dificuldades que se lhes depararam manifestando algum à vontade. Jussié, de grande penalidade, fixou o resultado em 4-1. Baiano, de 30 anos, Jussié, avançado, foi o melhor marcador paciente com 10 golos. Jogador importante na manobra atacante da equipa mostrou na prova a eficácia do seu pontapé. O Passos de Ferreira somou 11 empates. A sinal-se a igualdade de dois golos com o Salgueiros na primeira volta na décima segunda jornada fora de casa quando os futebolistas de Paranhos no seu melhor momento da prova somavam pontos de vitória no seu campo em Vidal Pinheiro. Em Barcelos, o Passos de Ferreira venceu o Gil Vicente por 1-0. Uma vitória que acabou por colocar os dois conjuntos em igualdade pontual com vantagem na diferença de golos para os gilistas não desclassificados da geral. Ao contrário do Passos de Ferreira, o Gil Vicente bateu o pé aos grandes. Frente ao Benfica, um empate a um golo no estádio Adelino de Ribeiro Novo na nona jornada. Um único empate em casa consentido pelos gilistas. antes também no seu estádio o Gil Vicente derrotar ao Sporting por 1-0. Um golo de Jaime Cerqueira. Resultado verificado em Barcelos com maior número de golos aconteceu na 15ª jornada quando o Gil Vicente venceu os Chaves por 5-2. Foi em casa onde o Gil Vicente perdeu muitos pontos que ao vencer Vitória de Guimarães por 2-0 garantiu no caíro do panto do campeonato a sua continuidade na 1ª divisão. Fora foi onde os gilistas tiveram o maior ganho e foi aí que fizeram a pontação na qual acabaram por assentar o seu êxito classificativo. Drulovic o goleador da equipa de 10 golos mostrou qualidade ao nível dos futbolistas estrangeiros radicados em Portugal. Avançado serve de 24 anos um jogador capaz de estabelecer a diferença a qualquer momento. Treinado por Vítor Oliveira o Gil Vicente sumou em 93 na 2ª volta 6 derrotas consecutivas uma nódoa negra que abalou a sua tranquilidade no curso da prova uma delas no Estádio das Antas de fronte do campeão. O Futebol Clube do Porto venceu por 4-1. A nódoa negra aconteceu precisamente após o empate a zero golos que o Gil Vicente impusera em alvalado ao Sporting na 24ª jornada. Desafio em que o jovem guarda-rede Fernando Brassard campeão do mundo sub-20 no Portugal em 1991 mostrou uma vez mais todas as suas faculdades um excelente campeonato em que passeou sua classe nas Antas e na Luz o titular da seleção de esperanças brilhou na baliza do Gil Vicente Fernando Brassard. Futebol Clube do Porto campeão 1993 Benfica bons jogadores não formam equipa capaz de conquistar título Sporting ainda não foi em 93 que repetiu o êxito de 82 o seu último campeonato prémios de consolação fizeram vibrar ao alvalá o melhor marcador é Leão o português Jorge Cadete 18 gols o golo do ano assinado por outro leão o russo Shcherbakov o segundo golo do Sporting no jogo com o Benamar a 8 de maio de 93 nos estádios de Alvalá Bobby Robson técnico constituado altamente cotado em Inglaterra e na Europa terá falhado no Sporting na adaptação e na comunicação de ideias em primeiro ano de trabalho em Portugal a regularidade comanda uma prova como o campeonato o Sporting teve jogos em que brindou o público com grandes exibições muitos golos uma dinâmica de ataque com alto índice de produtividade assim aconteceu com o Marítimo também equipa com filosofia atacante que obrigou os Leões a darem o máximo para vencerem construindo um resultado positivo 3-2 isto é com 5 golos onde brilharam Cadete e Juscoviac num espetáculo que se repetiu em Alvalá em outras partidas como por exemplo frente ao vitória de Guimarães o Sporting venceu de forma clara por 4-1 com bonitos golos apontados por gente jovem que gosta de jogar futebol com um bom ataque o Sporting mostrou ao nível da defesa fragilidade embora a terceira do campeonato sofreu 30 golos marcou 59 golos um índice de concretização do topo do campeonato ainda em Alvalade o Sporting no final da primeira volta em dezembro numa altura em que o título se mantinha na sua mira como objetivo 93 venceu e convenceu um belenense a trevir e com aspirações por 3-0 parecia com estes resultados o Sporting adaptar-se a um estilo britânico de futebol que necessita de um suporte atlético consistente nem sempre conseguido pelo grupo nas 34 jornadas perante futebol aberto a máquina ofensiva do Sporting mostrou-se mesmo fora de casa em alguns terrenos difíceis mas quando as equipas do futebol de contenção praticada em Portugal a rigor o fizeram em promenor a fantasia latina esteve ausente no campeonato dos grandes o bloco leonino respondeu positivamente não foi neste duelo que os leões se mostraram débeis somaram 4 pontos menos um que o campeão com quem empataram nos dois jogos da prova primeiro em Alvalade depois nas Andas uma vitória sobre o Benfica em noite de futebol inspirado com Balakov ao seu melhor nível lançou o Sporting candidato ao título 93 para depois do Natal 92 o que afinal não se concretizou dois búlgares tiveram em evidência depois de Balakov e Ordanov na base de um êxito na segunda volta sobre o seu velho rival não se repetiu o Benfica que procurou em Futebol o melhor jogador português da atualidade receita para o seu déficit competitivo só que o talento de Paulo Futebol regressado a Portugal a meio da época ajudou única e exclusivamente a vencer do Sporting após um grande lance de outro talento João Pinho males de disciplina perturbaram o grupo que embora mantendo-se quase até o fim do campeonato na luta pela reconquista do título tal situação não disfarçou a forte crise que os encarnados viveram durante toda a temporada com resultados alguns deles tirados autenticamente a ferros Paulo Fute estreou-se com a camisola do Benfica a 14 de fevereiro de 1993 no Estádio da Luz frente ao Famalicão sustituiu na altura Rui Águas ponta de lança do Benfica que apontou seis golos construindo um at-trick no Estádio da Luz frente ao Marítimo em encontro que o Benfica venceu por 5-1 Antes o Benfica no início da segunda volta entre a 18ª e a 23ª jornada ganhou seis encontros o Estádio do Bessa no Porto juntou os golos a uma boa exibição venceu o Salgas por 3-0 com os russos Zyuram e Kukov de regresso ao seu melhor e aos golos Três jornadas depois no Estádio da Luz os encarnados golearam o espinho por 5-1 e Rui Costa assinando três golos afirmou-se como senhor de um lugar a titular no conjunto Tony Tony mostrando-se como um bom oficial para gerir a crise da Águia muito atingida por casos assumiu-se como treinador principal frente ao Boa Vista no Estádio da Luz à 10ª jornada estreou-se a vencer por 2-0 e conseguiu uma série invicta de 21 jogos depois de nas primeiras 9 jornadas o Benfica ter cedido 6 pontos em casa o Benfica não perdeu em 92-93 o ponto alto da temporada dos encarnados aconteceu a 10 de abril de 1993 na 27ª jornada no Estádio do Bessa em jogo com o Boa Vista foi o grande espetáculo do campeonato emoção drama golos incerteza no resultado rodearam a contenda do Bessa o Benfica venceu em tempério o vento e a chuva não foram os únicos elementos que fustigaram a águia Paulo Sousa no auge do desgaste emocional assumiu-se como figura e alma benfiquistas segurando os dois pontos necessários ainda à corrida para o título mas que acabaram por não serem suficientes e isto porque o Benfica tendo necessidade de vencer o campeão do Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz na jornada seguinte mostrou-se incapaz de o fazer o seu futebol ofensivo esbarrou na máquina de competição azul e branca que chegou até a estar mais próximo dos dois pontos com o Futebol Clube do Porto veio a Lisboa assegurar o empate e praticamente a revalidação do título com o 0-0 da Luz a primeira volta nas Antas em casa somaram os dois pontos necessários para no confronto direto com os encarnares se superiorizar na altura de vida Timófito o seu melhor marcador especialista em lanças de pola parada em noite de novo ele selou a vitória do Porto depois de João Pinto ter falhado de uma grande malidade e mostrou-voi ter desperdiçado para o Benfica a melhor ocasião do jogo tudo sob enorme manto de novo eiro o Futebol Clube do Porto campeão 1993 bicampeão nacional o Bloco Azul e Branco mostrou na regularidade que impôs estabilidade apostou na sobriedade foi eficaz produto de refinado espírito competitivo granjeado na disciplina do trabalho e de concentração mostrou espírito do grupo rigor com os grandes com os grandes os seus adversários diretos saiu invicto com os europeus o Boa Vista foi calcanhar daqueles foi para o Bessa que perderam o seu maior número de pontos três os outros derrota mais amarga nas antas com o Flamalicão é menos esperado em Santo Tirso que o Tircense a conquista do título recompensa também o clube mais bem organizado de Portugal liderado por Jorge Nuno Pinto da Costa foi jogado por Reinaldo Teles uma dupla que conhece bem como dirigir com sucesso um clube moderno virado para alta competição no campo desportivo mais vitórias menos empates menos derrotas dedicada a mais pontos Carlos Alberto Silva treinador brasileiro bicampeão de Portugal teve a árduo saber de se adaptar à escola do Futebol Clube do Porto à doutrina do Futebol Clube do Porto sorriu pouco nem sempre se perceberam algumas das suas opções no silêncio não se mostrou simpático na história do clube foi eficaz mesmo tendo em conta o esquecimento a que votou durante muito tempo Timovt o artista rumeno dos momentos decisivos nos lances de bola parada o rumeno é um exímio escutante e foi ele quem na 33ª jornada assinou a posto do título de campeão 93 para o Futebol Clube do Porto ao marcar o golo com que os dragões venceram o Beira-Mar em Aveiro onde os seus mais diretos opositores perderam pontos vingou o realismo a eficácia do coletivo todos defendem todos atacam ali prevalidou o título o Futebol Clube do Porto com todo o merecimento o Futebol Clube do Porto 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 o Futebol Clube do Porto